Música Estamos de volta com o AgroRecord e esse é o tradicional momento em que a gente passa para você as cotações dos produtos agropecuários. Caneta e papel na mão, anote aí. Música Depois de esboçar a reação no final da segunda quinzena de setembro, os preços domésticos do algodão em pluma voltaram a oscilar nos últimos dias. Isso porque, segundo o CPEA, os compradores ofertaram valores menores na aquisição de novos lotes, já que trabalham com a pluma estocada ou já contratada. Já a indústria que tem a necessidade de adquirir novos lotes acaba limitando as compras, alegando que a pluma não tem a qualidade desejada. Já os vendedores estão de olho no mercado internacional, que tem apresentado vantagens. A Libra Peso é vendida a R$ 246,35. Ligeira variação negativa de 0,26% na parcial do mês. O tempo seco na última semana favoreceu o rápido avanço da colheita no Paraná, segundo o CPEA. Isso resulta em quedas de preços mais expressivas, com isso os valores negociados no Paraná estão se aproximando dos preços verificados no Rio Grande do Sul. Mas isso só pode mudar no próximo mês, com a entrada de novos lotes no mercado gaúcho e também da Argentina. Os moinhos se mostraram divididos entre negociar com países do Mercosul e com agentes nacionais, mesmo sendo período de colheita no país. A tonelada é comercializada a R$ 837,82, queda de 5,46% em setembro. A restrição na oferta e a demanda aquecida tem elevado os preços do bezerro e do boi magro este ano. Isso porque, segundo o CPEA, a menor disponibilidade de reposição pode estar atrelada ao crescente volume de fêmeas abatidas no país nos últimos trimestres. Por outro lado, o bom desempenho das exportações mantém aquecida a procura por boi gordo para abate, o que consequentemente aumenta o ritmo de aquisição de novas boiadas para reposição. A rouba do boi gordo é comercializada a R$ 160,70, ganho de preço de 1,50% neste mês. O tempo quente e seco na maior parte das regiões produtoras de Arábica e Robusta deixa os cafeicultores preocupados. Isso porque estamos em época de florada e, no caso do Arábica, algumas flores abertas em julho foram abortadas nas últimas semanas. Mas os impactos na produção da próxima safra, por enquanto, ainda devem ser baixos, segundo o CPEA. Por outro lado, a chuva já registrada na região de Garça nos últimos dias e a previsão para a precipitação nas regiões Mojiana, Sul e Cerrado Mineiros trazem previsão positiva para a próxima quinzena. A saca do Arábica é vendida a R$ 437,50, 4,87% de aumento na parcial do mês. Já no caso do Robusta, o ganho de preço foi menor, 0,38%. A saca custa hoje R$ 292,68. Você vai ver agora uma matéria que é muito, mas muito interessante. Essa turma que é fit, né? Que gosta de academia, de levar uma vida saudável, né? De fazer atividade física, tipo Rafael Fidêncio, Fábio Fidêncio e André Cremonês. Essa turma vai gostar demais. E se você, de repente, não leva uma vida assim, eu acredito que você vai gostar também. A situação é a seguinte, uma família, eles se dedicam à produção de uma manteiga conhecida como gui. E o que é essa manteiga gui? Ela é livre de lactose, de caseína, das impurezas do leite e por causa de tudo isso tem, inclusive, propriedades medicinais. Vamos conhecer. Ela é conhecida como ouro líquido. A gui é uma manteiga de origem indiana. É retirada toda a lactose da manteiga, é retirada toda a caseína, é retirada as impurezas da manteiga. Então ela se torna 99,5% óleo. Também conhecida como butter oil, que é o óleo da manteiga. Em Pindamonhangaba, o gui é fabricado por uma família que segue costumes da Índia. Começou eu e meu esposo, o pai dele fazia a manteiga gui, e vendia para os pacientes. Ele é terapeuta ayurvédico. E aí a gente começou a fazer, eu e meu esposo, foi crescendo, a gente fazia em casa. Aí começamos a chamar os irmãos, os amigos, é uma empresa totalmente de amigos e família. A manteiga é a matéria-prima, mas para se transformar em gui, ela é adquirida de pequenos produtores que têm cuidados especiais com a vaca. São vagas que vivem soltas, que comem grama, também comem ração, mas vivem soltas. Isso é muito importante para a gente. Para fazer a gui, a manteiga é levada ao fogo para derreter. No início, não precisa mexer. Só depois, quando começar a ferver. O segredo está no ponto. Como que a gente sabe o ponto ideal? Então, o ponto ideal é quando a lactose separa do gui e ela vai para o fundo. Então, se vocês verem aqui, ela começa a dar essa espuminha, uma espuminha bem fofinha. E aqui já ficou o óleo da manteiga. Lá no fundo está a lactose. Que é como se fosse uma areinha. Isso. Daqui a pouco, quando a gente abaixar o fogo, a gente vai conseguir ver ela. Aqui tem um pouquinho dela. Essa areinha, né? Daqui a pouco a gente vai conseguir ver ela. E o ponto é quando sai essa espuminha e dá esse cheiro maravilhoso. Olha só o cheiro. Vê se você consegue sentir. Hum, delicioso. Bem gostoso. Então, aqui já deu o ponto. A gente vai desligar, esperar abaixar e coar. Chegamos no ponto do gui, onde ele dá essa espuminha bem fofinha. E onde ele separou aqui a lactose. Nossa, parece... É só o óleo mesmo. É só o óleo e parece ouro? Parece ouro líquido. Um óleo bem amarelinho e bem cheiroso. Por isso que é chamado ouro líquido, gui. Pela coloração bem amarela e dourada. Na hora de coar, dá para ver melhor as impurezas. Olha, gente, o tanto de impureza que ficou aqui. Aqui temos o quê? Aí tem a lactose, a caseína, os resíduos do leite, todas as impurezas da manteiga. E como é impureza, é descartado? É descartado. A gente consome só o óleo puro mesmo. O ouro líquido, livre de impurezas, vai para os potes e depois para a geladeira, até ganhar uma consistência mais pastosa. Depois é só embalar que está pronto. No início, a produção era pequena, apenas para familiares e amigos. Ela fazia 10 potinhos desse por mês. Hoje, já são 10 mil que abastecem lojas, supermercados e as vendas online. Agora, um alerta. A gui não é um produto vegano. Os veganos estão consumindo um gui que se chama gui vegetal. Ele é feito de óleo de palma e tem um sabor similar à margarina, mas não é gui de leite de vaca. O povo fitness usa gui por causa de não conter a lactose, não conter as impurezas. É uma manteiga mais leve, mais fácil de digestão. Além do tradicional, tem outros quatro tipos. Gui orgânica, com sal rosa, o douradinho, que é mais encorpado, e com raízes de cúrcuma e gengibre. Essa que eu vou provar é qual? Essa é a gui tradicional. Essa que é o carro-chefe, né? A que o pessoal mais conhece. Então, vamos lá. Ele é bem suado. Olha. A manteiga é uma manteiga muito suave. Diferenciada. E leve. E também para fazer comida salgada é uma delícia. Cozinhar arroz, feijão, macarrão feito na manteiga fica muito bom. Ou seja, não é só para passar na bolachinha, no pão, não. Tem várias utilidades na cozinha. Sim, para temperar, para fazer a maçala, que é aquele tempero com cheiro bem gostoso. E para fazer qualquer prato salgado, doce, bolos. Pode fritar, usar o gui para fritar? Pode. É só não deixar no fogo muito alto. Deixar no fogo médio. E aí você pode usar o gui para fritar. Ele tem o ponto de fumaça alto. Ou seja, daí não perde as propriedades, né? É, ele... Ao contrário do azeite ou do óleo de coco, que eles não são indicados para fritura. Senão eles saturam, eles são muito suaves. O gui, você já pode fritar com ele, que ele não vai saturar. O ponto de fumaça é mais alto. Gente, eu adorei. Vou comer mais um. Para fazer pipoca, é muito bom. Gente, pipoca, que delícia. Olha, virei fã, hein? Gostei, aprovado, aprovadíssimo. Que bom, que bom. Fico feliz. Agora, uma curiosidade. A gui é conhecida como ouro líquido não apenas pela aparência, mas principalmente porque tem propriedades medicinais. Muitas pessoas usam até para hidratante facial, porque ele é um óleo bem hidratante mesmo. Para fazer massagem no corpo, as pessoas que fazem yoga, eles têm o costume de passar gui no corpo também, gui quentinho, porque o gui hidrata e ele penetra nos sete tecidos da pele. Ele é bom para digestão e na Índia ele é usado como base para vários medicamentos. Olha, acredito que poucas vezes o AgroRecord tenha trazido uma receita da fazenda com tanta tradição. Esse prato que você vai aprender a preparar depois do intervalo, ele faz sucesso desde o século XVII. Era assim, o alimento, até pela funcionalidade, pela forma bruta, ríspida de preparar, era consumido pelos comerciantes que viajavam entre as cidades, isso muito tempo atrás, pelos tropeiros, que levavam amoiados, cavalos, enfim, faziam jornadas bem distantes. Você quer saber qual prato é? Então faz assim, aguenta a mão aí, porque já, já, depois do intervalo, tem essa receita que hoje é assim, é uma delícia elevada a enésima potência. Aguenta a mão aí, voltamos já. Aguenta a mão aí, voltamos já. Aguenta a mão aí, voltamos já. Aguenta a mão aí, voltamos já.